Está chegando o Congresso Nacional de Evangelização e Discipulado 2018, dia 17 de fevereiro às 16 horas, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus em Belém do Pará, com o preletor especialista em estratégias para o desenvolvimento da igreja em células, Joel Komiske. Palestras, comunhão e troca de conhecimento. Inscrições em todos os templos e no local do evento. Informações 91-322-7985 ou ainda adbelém.org.br Congresso Nacional de Evangelização e Discipulado 2018